Ela Gosta Ela se acha toda, 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 toda Faz o que dá na velheta E o resto que se exploda Vai de namoro em namoro na cidade Feito uma braguleta Nunca perde a liberdade Mas chega um dia de marcar uma bobeira Mas não é brincadeira Que tá presa de paixão Que ela encontre quem lhe queira Mas de forma verdadeira Pra não ser mais uma só pra coleção Boa, 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 brabuleta Boa, 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 brabuleta Quem me olha me inveja Mas no fundo se deleita Boa, 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 brabuleta Boa, 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 brabuleta Quem me olha me inveja Mas no fundo se deleita Boa, 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 brabuleta Boa, 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 brabuleta Quem me olha tá querendo É só ver para usar minha receita É só ver para usar minha receita Boa, 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 Obrigado.